O que é que ele está falando? Meu marido, não? Não ter marido, não. Ok, não tem problema, nós temos marido. O que é que ele está falando? Ok. 53 rosas? Nós cantamos. Nós cantamos. Não, não. Nós somos single, não? Não, não temos marido. Sim, não tem problema. Uma casa, uma casa. Não tem marido? Obrigada, Nelly. Muito obrigada. O que? O que ele está fazendo com essa cara? Gente, é 53 rosas. Está por favor. Está? Estar no trabalho? Não há nada. Não, não, não. Não, não. Nós não falamos a faculdade. Não há mais problema. No crime. Para situações. Não há mais problemas. o 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